Nova Roma de Bravos Guerreiros, Pernambuco imortal, imortal 9 de agosto de 2023, Recife, Pernambuco, Floriano, Piauí Quando decidi gravar uma linha que há muito tempo queria A linha pertenceu a Cruzeiro, empresa na qual foi unificada as suas operações após a pandemia com a Progresso, dona do grupo Com isso, sua identidade visual também foi extinta, fazendo com que os ônibus que possuíram sua pintura Adquirissem a logomarca da Progresso, que é o caso deste que eu estou Não é à toa que ele é branco, diferentemente dos outros azuis Embarca comigo nesta aventura e vamos mais uma vez até o Piauí Obrigado! Com praising o Piauí A Piauí A Piauí Fala gente, então Hoje eu estou começando mais uma linha com a Progresso Uma linha que eu queria fazer há muito tempo Dando série nas linhas que eu tenho em mente fazer Essa já estava na lista há muito tempo Junto com a Natal Fortaleza Que é a Recife Floriano Finalmente, eu já fui tanto em Piauí Mas nunca fiz a Floriano Passei por Picos, Teresina, enfim Vamos lá O ônibus que está me levando é aquele ali Como assim eu já sei do ônibus? É, porque a introdução está sendo feita aqui em Arco Verde E não, porque não foi feita lá em Recife Então se você chegou agora já se inscreve Deixa seu like E curta essa viagem comigo Vamos embora É, aqui está o meu Floriano Gosto muito de almoçar aqui Nesse salve service que tem aqui na rodoviária De Recife Então, almoçando antes de embarcar É, Floriano É, Floriano Sessenta e cinco plato Sabe as recomendações, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É, gente Nada mais justo do que uma linha da Cruzeiro rodar com o ônibus e esse Cruzeiro Hum, está cheiroso aqui Aqui está a minha Quarenta e um Quarenta e seis lugares É Cabeia de perna Está aqui já uma cadeira reclinada Para vocês verem É, gente É, como eu estava falando com o pessoal lá no Instagram Nesse lado aqui os vídeos estão todos fustos E eu vou mostrar para vocês Aí provavelmente é muito do lado E vai para Pro lado Pro lado direito Do ônibus Porque o esquerdo Trocou os vídeos todos Mas Vamos lá Que ele já está saindo Como a viagem a longa é diferente Eu não vou mostrar muita coisa até Caruaru Porque tem muito vídeo Aqui no canal Até Caruaru Inclusive tem vídeos dedicados Só até Caruaru Então Eu não vou mostrar muita coisa até Caruaru Mas o que for dando A gente vai fazer Vamos lá Gente, para vocês verem como o vidro está fosco Olha essa diferença Olha essa diferença Imagem bem líquida Imagem bem embaçada Mas eu acho que dá para levar Por aqui Dá para ver tudo Sai de mim E aí 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 Vamos lá. 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 Passando por bezerros. É 1h52 da tarde. 1h52 da tarde. Vamos lá. 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 É. Vamos lá. 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 porque ele tem que sair pra dar continuidade bom gente tá fuspo aqui mas do lado de lá não dá pra mostrar muita coisa então vamos ver por aqui mesmo que dá pra pegar seria no sentido do arco verde o 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